O Givan vai partilhar uma técnica, porque vocês que estão interessados vão lá aprender com ele que isto aqui não é senhora de barato. O Givan vai partilhar uma técnica, um spoilerzinho daquilo que... Eu vou falar, pra não dizer que eu sou tão ruim, eu vou ensinar uma pra mulher e uma pro homem. Que daí a mulher pode ensinar pro homem como fazer nela. O primeiro passo pra gente poder fazer a massagem tântrica é a gente entender da disposição do corpo e aonde você vai fazer. A massagem tântrica começa na pretensão, na intenção de você fazê-lo. Ou seja, eu preciso preparar o local, eu preciso preparar um som ambiente, um som gostoso de se ouvir. Não aquela que você gosta, aquela música que você gosta, mas um som propício para o momento. Baixar as luzes, um abajur é sempre recomendável. E aí sim, você vai pedir pra pessoa despida, deitar de barriguinha pra cima, cabeça pro lado contrário, as pernas voltadas pra sua direção. Bom, você mulher, essa primeira manobra serve tanto pra mulher quanto pro homem. Você mulher ou você homem, vocês vão lubrificar as mãos de vocês, porque as pessoas acham que tem que lubrificar com manteiga, com cuspe, não é com isso. Depois da mão devidamente lubrificada, aí vocês vão fazer um movimento que nós chamamos de movimento de deslize. Vocês vão encostar no períneo, que é uma região do centro do corpo, e vocês vão trazer um movimento de baixo pra cima. Lá naquela parte mesmo, passando assim, pelo homem vai passar pela bolsa, se for pela mulher vai passar por toda a região da vulva. Então esse é o primeiro passo pra você trazer esse estímulo, não só do estímulo genital ali, provocando através desse atrito, desse contato, mais sensibilidade. Mas também trazendo esse aporte de sangue, também trazendo esses linfa, esse linfa dotado de sódio e potássio, que vão estimular essa descarga elétrica ao longo da massagem. Para as mulheres, o próximo movimento que eu gostaria de ensinar, aí sim, é lá no, a gente chama de júnior, né? A gente brinca, chama de júnior. É lá no júnior do rapaz, traz lá, eu vou ensinar uma manobra de sensibilização, traz lá a pelezinha pra baixo, e com a mão em forma de ok, a gente não tá mandando ninguém pra aquele lugar, mas na forma de ok, você vai encaixar na coroa da glande e vai fazer um movimento rotacionando pra um lado, rotacionando pro outro. Essa é uma manobra de sensibilização. Para os homens aplicar nas mulheres, ou pra você mulher ensinar a esse homem fazer em você, depois desse movimento de deslize, você vai segurar lá naquele, no que eu chamo de cabinho da flor, que é aquela estrutura que é alongada pra trás do prepúcio. A gente tem lá a pontinha do iceberg, pra trás esse órgão continua e muito mais pra dentro, inclusive. O que o homem vai fazer é segurar nessa estrutura de cima, segurar forte, mas não esmagando, forte o suficiente pra manter a conexão ali desse órgão, e vai fazer um movimento deixando, escapulir, a gente diz no Brasil escapulir pra baixo, escapulir pra cima, escapulir pra baixo, escapulir pra cima. Aplicando essas duas técnicas aí, olha, já vai ter um grande resultado, depois vocês vão lá no Instagram do SouGivan e conta pra mim se deu certo. Tchau, 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 tchau.